mano do céu eu tô muito feliz você não tem idéia tá ligado mano você não tá ligado velho o dia que você me apresentou essa bicicleta falando que era minha tiago não acreditei mano é sua mesmo podinha sua tiago como uma tv de neném aconteceu que o seguinte todo mundo comprou era você ter comprado e não isso aí sobrou você briga porque vocês não tinha como dar a rã tudo certo não quis uma bairro diferente o que quis uma diferente não comprou vai saber mudar de presente já era moleque a baseada eu tenho uma bike nova parceira se liga mané vai ter inteira o black é uma maneira que eu acreditei que o tiago me dessa bairro vou explicar para quem não assistiu o vídeo na china mas o tiago pegou a sua bairro falou que era a bairro secundária dele foi nossa né cara vai comprar uma bairro nervosa aí eu andei e eu vou cair lembra que eu pulei um bagulho ali eu pulei rapaziada pulei tipo assim ó um e a bairro caiu assim ó e a bairro levantou eu vou cair na bairro mano daqui a pouco ele casa falou assim o leão gostou da bairro gostei ela é sua o amor que não tinha bmx ganhou uma ela te dá a dica irmão você tem um tchau no outro lado para você fazer um bairro só por que ele me deu ao black para você pintar pra mim de se caracterizar a minha bicicleta eu tenho que fazer umas horas em português né só porque você tem um cendê pra mim mas tem que mudar de documento Ô Thiago, você podia fazer uma competição aqui na Rascol Bike mais bonita, né? Por enquanto, o Renan tá ganhando. O Renan? Renan tá ganhando. Ô viado, chegou na pista, todo mundo ficou assim, ó. É uma Otzi, tipo um bagulho de Otzi, não sei o que for essa. Não, mas é mais bonita ou peça mais cara? É linda, é linda. Então você pode fazer a votação, irmão. Peraí. A nossa ganha. Se tiver a competição, eu vou alterar. Cuidado que é fricôster, viu? É bonita, é bonita a bike do Léo, mano. É perfeita. Todo black. Mas eu vou falar uma bagulho aí pra você, amarelinho aqui, ó. Uau! Chegou saí o bolo. Por que que, ó, os outros vão achar porque eu tô com a mesma blusa pra eles que eu te dei no dia. Nossa, será que é o meu? Moleque a nadar vive, pelo amor de Deus, hein? Por que que a gente já não pega hoje, assim que você acabar esse vídeo? Sim. Eu fiz um negócio aqui com os moleques, a gente saiu pra pista, leva a bike. Voou. Primeiro rolê. É, mano. Eu preciso descer em alguma rampa agora. Vamos fazer um desafio agora pra esse vídeo não ficar parado aqui, só a gente conversando. Não, mas eu quero pintar de rosa. Esse é o objetivo. Mas você não vai andar com a bicicleta pra mim ou você não vai fazer sujo? Não é assim, pintar demora, meu amigo. Não. Se eu fosse você, eu não pintaria o quadro. Por que? Eu colocaria todas as peças rosa, mas não mexeria no quadro. O quadro tem que ser rosa, mano. Depois você pinta o quadro. Não. Não. Você tem pneu rosa? Claro que tem, fi. Nossa. Ah, mano. Eu colocaria as peças depois de fazer um vídeo pintando a bicicleta. Entendeu? Vamos fazer o seguinte. Eu vou te dar os pneus. É, mano. Ele deu pra mim e tem que dar pra você. É, mano. Eu também acho. Seus amigos são perfeitos. Eu ganhei o pneu. Quando você ganha o pneu, você faz um vídeo dos seus pneus. Eu te dou a rodinha. Ih! Não, ó. Eu dou a aula pra descer a rama. É, não. Quem dá mais? Quem dá mais? Dô-lhe uma. Quem dá? Você dá o quê? Eu dou o eixo. O pé de vela. Não, ó. Se o Renato vai te dar o pneu, encomenda as coisas que você quer. Ó. Dá pra pôr luva rosa. Dá pra colocar os pneus, pedal, corrente. O que mais dá pra colocar? O banco. Talvez você consiga o banco rosa. Só começa com o pneu. Ele já vai curtir. Corrente? Só o pneu já vai dar o destaque. Mas você tem que andar qual é assim. Fala o primeiro rolê hoje, né? Vai de noite lá. Nossa. Sério, mano? Eu vou querer. Será que eu consigo pular com alguma coisa? Não, vai na onde? No bom ou no CSU? Tô precisando do CSU, velho. No CSU? Nossa. Pra ele é melhor, velho. Então, fechou. É, no CSU. Eu quero pular com alguma coisa. Então, ali, vai. Eu quero que você pule isso aqui agora. O quê? Não, se eu não pular isso aqui, eu... É. De cima pra baixo? De baixo pra cima. Ah, não consigo. Não, consegue. Vem. Ah, não. Se eu não pular isso aqui, pelo amor de Deus. Ó, galera. É um desafio simples, mas pule. É difícil. Caramba. Pula também. Vai. Vai. É só pular. Pula. Peraí, peraí. Um, um. É? É. É, tá, 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 tá. Não, eu tenho bike. Eu vou treinar isso aqui. Não, eu tenho bike. Eu vou treinar isso aqui. Olha lá. Olha lá. Olha aí, mano. Olha o Renanzinho, velho. Ele domina. Ele domina, mano. Vem, Léo. Pule a frente. Ai! Ó, empurrou. Empurrou um pouquinho, mas é pra lá. Mas tá bom. Pra iniciar, tá bom. Pra lá da frente, tá bom. É só puxar a roça. Você não tá puxando, você tá vindo com tudo. É porque eu tô com medo, mano. Do quê? É reto. Eu tô com medo de bater e cair. Não, filho, vai. Não põe nada. Tem, Léozinho. Nossa, é até impossível, bobão. Velhãozinho. Velhãozinho, vai. É. Vamos ver se o repula. Olha lá, olha lá. Uou! Não, esse é o meu agulho. É. Dá pra pular duas escadas aqui já, velho. Tem um rifle que não foi mandar isso aí. Como é que ele faz da mão certinho? Mas vai fazendo a pista pra você ver. O bagulho é mais em cima, irmão. Deixa eu perguntar se vai aqui em sua nova. As peças é uma marca boa, mano? Não sei. Tá dele? É minha? É o quê? É a mesma da nossa. É todo certo? É DRB? É muita bicicleta pro Léo. É muita. Sabe quando você pega uma mulher que é muito mais pra você? Muita areia. Sabe aquela bicicleta do Renan? A antiga, a primeira bike dele. É, manda aquela lá pra você começar, ela já tava bom. Você entendeu, cara, cara? Aquilo, né? A prax? É. Porque é aero, normalzinho. Entendeu? Essa aqui já é... Ele tá com uma bike profissional. É, ele pode bater, ele pode bater. Ah, o que eu tô falando? Se ele começou de cima pra baixo. Começou de baixo pra cima. Tipo, né? Começou com as bikes muito boas, né, mano? Três tentativas. Três tentativas. Não, eu vou pular isso aqui, então. Mas vai com vontade. Eu vou. Eu vou. Ah, o louco, mano. Não bate, mano. Vai, Léo. Lá vem Leonardo da cidade. Você não mata a bosta dele. Pula! Aeee, moleque! Moleque do céu! Fule essa porra! Ah, não. Vou fazer o campeonato de bunny hop. Bunny hop. Vamos fazer. Ah, pulou alguém inteiro ali. É, mas tem que puxar um pouco mais, ô, Léo. Mais! É, pegou bem... Puxa! Um pouco mais! Pedala que você tem que pedalar lá e você só espera de chegar. Tá bom! Cai no manual daí. Olha lá, galera. Manual. Só a comida é da capicina. É, mano. Por isso que ele não queria comprar bicicleta, porque é difícil. Por favor! Ai, meu Deus! Vai! Ai! Vai, mano! Não, não vou não. Ó, vai achar pro Léo. É, mas... É, não tô entendendo esses caras. Lá vem ele, a cidade de Londrina. Uou! Agora foi! Pulo redondo, pulo redondo. Não, redondo. Vem, Renato. Olha lá, o Renato já nem pensei que tantinho. Olha, mano. É, não. Tá bom. Léo, perfeito, moleque. Peraí, não. Eu vou ficar treinando isso aqui. Pelo menos eu tô pulando. Já passou no teste. Já passou no teste. Sai daí, Renato. Isso aqui até eu pulo agora, seu mirinzinho. Aí, ó. Até a bike aí, mó topzona aí. Fica de boa aí, filho. Ô, Renato, ajuda eu aqui. Como que eu faço? Já prendeu a primeira manobra dele. Já prendeu a primeira manobra dele. Já prendeu a primeira manobra. Bunny hop. Bunny hop. Na verdade, é a base do BMX. É isso aí. É o pulo. Aí, ó. Eu quero pular. Olha, o Renato fala isso pra mim já faz um meio. Você tá pulando até agora? Ele pula, mas isso aí é a base. Você não descia nem meio fio? Agora você sobe meio fio. Não, não. A base pode ser um tombo, né? Você cai lá. O Renato tá mandando até desastre. Tem que ser da minha base. Pô, eu acho que vou pular agora, mano. Eu vou dar o último pulo. Então vai. Que agora é o João do pulo. Último pulo. Vai. Vai. Se prepara. Vai. Vai. Uou. Top. Não. Nossa, lá vem o barbeiro. Ih, dava tempo de boa. Não, ele entrou na frente porque ele veio de machucar ele. Ah, entendi. Léo, perfeito, moleque. Conseguiu, otário. Perfeito, perfeito. Cansou? Na moral, cansei. Ô, pra quem vai ser um dos meus professores aqui, ó? Você tem que escolher. Eu preciso de um professor aqui. Você escolhe o Dudu ou o Renan. O Dudu é do Renato. O Renan é meu. O Renan é... O outro Renan de quem que é? Do Dudu? Na verdade, vamos usar os nossos professores. Eu quero os dois, então. É. Cada vez, cada um que ensina melhor, eu vou ensinar acendido. O Renan sabe isso, não é o Caldozinho. Ô, não. Sei que é bom pular essa cipereira de um pé só aqui. Eu quero aprender essa manobra, mano. Tá, calma. Eu quero colocar o pé aqui, ó. Você tem que primeiro saber pedalar. Vou lá. Vai, aí. Como que pula? Não, só para saber onde que eu enfio o pé. Aqui, ó. Na hora que eu tô andando, enfio o pé, assim? É, de lado. Assim não, de frente não. Ah, não, de frente não. Assim. E? E como que roda a base? Ah, você quer rodar? É. Você anda com o pé na frente, direita ou esquerda? Direita. A base igual a nossa. Não, igual a minha. Você vai tirar o pé esquerdo. Mas não ensina chutando ainda, pulando. Não, normal, né? É, vai ter que vir normal. Desce aqui, deixa eu ver. Não vai conseguir nem ferrando. Tem que vir normal. Vou pegar uma vez aqui. Vai. Eu vou fazer o da minha base. Daí o seu pé, o lado do seu lado. Ah, tá, tá. Vai vir. Vai tirar o seu pé. Tira o pé. Ó, você vai vir, vai tirar o seu pé. Colocar. Chutar. Simples, amigo. Você não é bom na bola de letra? Tô. Você vai fazer aqui de letra, ó. Vixe, Maria. Falou de bola, encaixou com o bem mexido, vai dar certo, irmão. Ó. Que perigo. Chutou, agora eu te leio. Ai. 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 Que medo. Ai. Mas você tá indo com o pé errado. Não é assim? Ah, é assim mesmo. Vai, chuta. Isso. Ah. Só que escorregou o pé. É isso aí. É isso aí. Chuta, monegra, bicicleta e chuta. Bom, gente. Acabei de tirar a thumb do vídeo. E de novo, já. Tá apertando o pique-squique, já. Cricket-pique-skate. Que negócio é chuta aqui, ó. Ah, tá ligado, tá ligado. Mano, eu tenho que muito te agradecer. Na moral. Mano, eu tenho que agradecer. Tio. De verdade, mano. De verdade, mano. O que você achou de verdade, de verdade, mano? Tipo, de verdade, eu quero fazer na bike que você sinta orgulho de mim, mano. É, mano. Sabe por quê? Você sabe que eu não ando. Eu sou aquele cara que foi andar no seu vídeo e eu caí. Mano, eu sou desastre. Eu adoro que você perceba dos meus vídeos. É, porque eu caio. Não é, mano. Tipo assim, eu sou um pouco desajeitado e indo um pouco a bike. Eu não sei mandar as manobronas. Mas você vai aprender, mano. É, não. Mas que agora todo mundo da casa... Tem bike. Todo mundo tem bike. A gente vai pra pista, aí um fica assim, ó. Esperando o outro parar de andar. Agora todo mundo tem a biquinha. Tipo assim, não foi um presente, vamos dizer assim, tão caro. Sim. É caro, mas tipo... Ah, mano, sei lá. Eu fiz, mano. Não, não. O que o Thiago quer dizer é que... Não importa o valor. Essa pessoa que ficava olhando todo mundo andar era eu. E eu era ruim pra andar. Então como eu era ruim pra andar, eu não ficava pedindo sempre. Só que quando as pessoas pararam de andar, eu andava. Aí o que acontece? Tipo, tanto você me anima nos meus vídeos. Vai! Eu não consigo, tipo, pegar pra andar certinho porque até que eu não tinha bike. É. Então como que eu vou andar? Essa eu não tenho bike. E dá medo de comprar, tipo, um bagulho que você... Não é bom. É, não vai se identificar, tá ligado? Isso. Mas agora eu vou aprender, mano. Pra deixar abandonado. Não, eu vou aprender, mano. Tem que treinar agora. Na moral, hoje... Hoje vai na pista de BMX, eu vou dar uma voltinha com ela, mano. Na moral, ela é inteira preta. Thiago, eu vou pintar esse quadro de rosa. Faz o que você achou. O Renato falou que vai me dar uns pneus rosa. É, mano, os pneus rosa vão ficar legal, hein. Nossa, vai ficar nervoso. Você acha que ia achar esse bagulho rosa aqui também? Pedal rosa, corrente, roda, lu... Picosqueque rosa. Luga rosa. Quem mais tem rosa? Os cubos rosas, se você quiser, também dá. Picsqueque. Picsqueque. Como? Picsqueque. Picsqueque. Mano, de verdade, eu não sei mais como te agradecer, eu tô te devendo um lanche. Eu quero que você vá hoje pra pista com a gente. Ah, mano, eu vou. Só isso que eu quero. Eu vou, mano, obrigado. Quero que você desça o bó. Isso. Não, 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 calma. É, bate, bate. Se não desceu o bó... Rapaziada, eu vou deixar esse vídeo por aqui, mano. Se você gostou, deixe muito o seu like, tá ligado? O bó, pra quem não sabe, é uma pista que faz, ó... Engole a pessoa e ela acaba. Ela morre, tá ligado? Mano, ela, tipo, desaparece lá no fundo da rampa. É um bagulho louco. Mano, eu vou deixar o vídeo por aqui, espero muito que tenham gostado. Ele é mau. Ele é mau. Não, eu tenho uma bike nova. E nós é mau também. Mano, quem curtir minha bike nova, mano, deixe muito o like. Eu sei que vocês já viram lá no canal do Thiago, mas... Essa aqui é no meu canal agora. Tô feliz, mano, de verdade. Consegui pular uns negocinho. É isso aí, mano. Eu vou deixar esse vídeo por aqui, espero muito que tenham gostado. Valeu, falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.